Sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católico Oficial. Dia 21 de novembro, comemoramos mais um dia de um santo. Celebramos nesse dia a apresentação de Nossa Senhora no templo. Memória, origem, A Festa da Apresentação de Nossa Senhora ao Templo. Recorda, segundo os Evangelhos, a porifício, o dia em que Maria, ainda criança, vai ao templo. De Jerusalém para se consagrar a Deus. Ciclo Mariano Depois de ter celebrado a Natividade de Maria Santíssima no dia 8 de setembro e quando, dias depois, dia 12, a festa do seu Santíssimo Nome, que lhe foi imposto logo após o seu nascimento. O Ciclo Mariano celebra, neste dia, a apresentação no templo de esta jovem, filha da benção. A memória, a memória que a igreja celebra hoje, não encontra fundamentos. Explicados nos Evangelhos Canônicos, mais algumas pistas no chamado Proto-Evangélico Livro de Tiago Livro de Tiago Ou ainda, História do Nascimento de Maria Avaliada do acontecimento que, lembramos, por isso, real alicerce Na tradição que é ligar a dedicação da Igreja Santa Maria Nova Construída em 543 Perto do templo de Jerusalém Dom de Maria A igreja não preendente Dá realce Apenas aos acontecimentos históricos Que não existe no Evangelho Evangelhos Mas ao dom total da jovem de Nazaré Que ao ouvir a frase Bem-aventuradas Bem-aventurados, quer dizer Os que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Se preparou para ser Templo do Filho A apresentação de Nossa Senhora no templo Um ato de amor e consagração Os manuscritos Os manuscritos não canônicos Contam que Joaquim e Ana Por muito tempo não tinham filhos Até que nasceu Maria Cuja infância se dedicou total e livremente a Deus Desde sua concepção imaculada Tanto no Oriente Quando no Ocidente Observamos esta celebração Mariana Nascendo do meio do povo E com muita sabedoria Sendo acolhida Sendo acolhida pela liturgia católica Por isso Essa festa Aparece no No mensal romano A partir de 1505 Onde busca exaltar a Jesus Através daquela Muito bem souber E isso faz Em Faz com que Com a vida Com a partilha De Santo Agostinho Em um dos seus Sermões Sermões Acaso não faz A vontade do pai A Virgem Maria Que creu Pela fé Pela fé Recebeu Foi acolhida Dentro Os homens Para que Nela Nos Nascesse A salvação Cristã Por Cristo Antes que Cristo Nela Fosse Criado Faz Maria Totalmente A vontade Do pai E o Por Cristo Mais Valeu Para ela Ser discípula De Cristo Do que Mãe De Cristo Maior Felicidade Gozou Em Ser Discípula Do Que Mãe De Cristo Ensinai E assim Maria Era feliz Porque Já antes De dar A luz O mestre Traziam Na mente Um ato De amor A vida De Maria No templo Foi um Profundo Ato De amor E consagrado Ou consagração A de amor E consagração De si mesma Aos planos Do Senhor A festa Da apresentação De Maria Nos leve A pensar Em nossas Consagração A Deus E Refletir Sobre a graça Que recebemos Por meio De nosso Batismo Amor A Deus É servilo E um Compromisso A qual Nenhum Cristão Pode Abrir Mão Devoção Devoção A Beata Maria Do Divino Coração A Beata Do Divino Coração Dedicava A Devoção A Devoção Conselho 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 Vaticano Vaticano Segundo Consagrou O mundo Ao coração De Maria E declarou Nossa Senhora Mãe Da Igreja A festa Nesse Nesse dia De festa O dom Que Maria Fez De si A Deus Se Estrelaça Com Seu Compromisso De viver A vida Animada Pela fé Na certeza De que O Próprio Deus Providenciará Tudo Gênesis 22 Quando Para O homem Tudo Parece Impossível Tudo Se Torna Possível Para Quem Acredita Em Deus E Preciso É Preciso Com Fé Confiança Na Intercessão De Maria Mãe De Jesus E Nossa Mãe Nossa Senhora Da Saúde Nesse Mesmo Dia De Nossa Senhora Celebrasse A Festa Mais Famosa De Maria Nossa Senhora Da Saúde Eita Fazer A Número Nossa Saúde A festa Foi Instituída Na Intenção República Do Veneto Em 1630 Que Depois Se Espalhou Por Toda Parte Esta Recorrência E Tradição Diferam Origem Depois Da Espirembidemia Que Atingiu Toda A Todo O Norte Da Itália Entre 1630 E 1631 Que Também Citada Por Alessandro Manzoni Em Os Noivos Além Disso Por Desejo De Pio Décimo Segundo A Igreja Também Celebra Nesta Data 1953 O Dia Das Monjas De Calçura Minha Oração Em Não Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Ó Maria Assim Assim Como Fostes Consagrada Deus Faça De nós Homens e Mulheres Consagrados Da Da Mesma Forma Não Queremos Nos Consagrar Só a Deus Mas Também A ti Porque Reconhecemos Que tu és Um caminho Perfeito Para Cristo Jesus Amém Nossa Senhora Da Apresentação Rogai Por Nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nossa Senhora Da Saúde Rogai Por Nós Damos Saúde Amém Obrigado Meu irmão Minhas Mães Pois Está Conosco Nesse Dia Maravilhoso E Deus Te Abençoe Fique Com Deus E Tchau Tchau Amém Se inscreve no canal E Coloque aí Nosso Canais Aí E Deus Te Abençoe Beijo Abraço Tchau